Delmo devolve o Xandão, e a bola vai chegar no Dagoberto, dominou, tentou escapar, foi puxado. Distância autorizada pela arbitragem, ele contra Márcio, três jogadores na barreira, a bola pelo alto! Gol no São Paulo! É dele, é de Rodolfo, com oito minutos no primeiro tempo. São Paulo, um Atlético Goianiense zero! Que cobrança precisa, milimétrica do Dagoberto, Rodolfo se antecipou e jogou no ângulo, com o estético Márcio. E o São Paulo abre o placar, no Morumbi, furando a retranca do Atlético Goianiense.